233 Calcule A e B sabendo que A mais B elevado a 3 é igual a 64 e que todo esse desenvolvimento aí é igual a menos 32 Se você perceber aqui toda essa expansão aqui do binômio, você pode perceber que ela é igual a A menos B elevado a quinta potência. Você tem aqui A elevado a 5 e no final aqui você tem menos B elevado a 5 Então o binômio que corresponde a essa expansão é A menos B elevado a quinta potência Isso aqui é igual a menos 32 E nós temos também que A mais B ao cubo é igual a 64 A gente tem um pequeno sistema aqui um sisteminha para resolver Então você vai ter que A menos B é igual a raiz quinta de menos 32 e A mais B é igual a raiz cúbica de 64 Logo, isso aqui vai ficar A menos B igual a raiz quinta de menos 32 vai ser igual a menos 2 e A mais B é igual a raiz cúbica de 64 vai ser igual a 4 Somando isso aqui resolvendo pelo método da soma menos B mais B é igual a 0 A mais A é igual a 2A isso aqui é igual a 4 menos 2 2 logo isso aqui significa que A é igual a 1 então calculado B se A é igual a 1 você tem ali A mais B igual a 4 o A é igual a 1 então vai ficar B é igual a 4 menos 1 B é igual a 3 então o resultado vai ser A é igual a 1 e B é igual a 3 a 1 e B é igual a 3 e B é igual a 1 e B é igual a 2 e B é igual a 3